Eu aprendi a esperar em Deus Eu aprendi a confiar em Deus E valeu a pena Na guerra fui vencedor Pois Deus bom me pelejou E eu digo valeu a pena Valeu a pena chorar, valeu Valeu a pena Quem chora é consolado E é bem-aventurado Valeu a pena Valeu a pena denunciar, valeu Valeu a pena Agora não sou mais meu Quem vive em mim é o meu Deus E eu digo valeu a pena Com sofrimento aprendi Que eu sofrer traz pra mim Grandes experiências Foi no deserto que eu vi Meu Deus cuidando de mim Talento não me faltou Sei que este Deus é fiel Ele cuida bem dos seus Não desampara jamais Mais perto dele cheguei Mais perto dele cheguei Mais firme então eu fiquei Eu conheci muito mais Vale a pena sofrer Vale a pena chorar Vale a pena se humilhar Vale a pena ouvir Vale a pena calar E deixar Deus falar E deixar Deus falar Vale a pena negar A nós mesmos irmão Vale a pena descer A promessa aguardar Em silêncio esperar Até Deus responder Ele resolve Ele age Ele cumpre Ele faz Ele desfaz Quem é que pode então lhe deter Por causa da opressão Por causa da opressão Do pobre Do gemido Do aflito Meu Deus Logo fica de pé Ele levanta o teu favor Não tem muralha Vai ao pó Não tem gigante Pra não cair O Deus que eu sirvo é poder E eu continuo a dizer Meu irmão Vale a pena o servir Eu aprendi a esperar em Deus E valeu a pena O choro a noite durou Mas o amanhã chegou Valeu a pena Eu aprendi a confiar em Deus E valeu a pena E valeu a pena Na guerra fui vencedor Pois Deus bom me embelejou E eu digo valeu a pena Valeu a pena chorar Valeu Valeu a pena Quem chora Quem chora é consolado E é bem-aventurado Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Denúncia Valeu 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 a pena Agora não sou mais meu Quem vive em mim é o meu Deus Eu digo valeu a pena Eu digo valeu a pena Ele resolve, ele age, ele cumpre, ele faz, ele desfaz Quem é que pode então lhe deter Por causa da opressão do pobre, do gemido, do aflito, meu Deus Logo fica de pé Ele levanta o teu favor, toda muralha vai ao pó Não tem gigante pra não cair O Deus que eu sirvo é poder E eu continuo a dizer Meu irmão Vale a pena O servir Eu aprendi A esperar em Deus E valeu A pena O choro a noite durou Mas o amanhã Chegou Valeu Valeu a pena Eu aprendi Confiar em Deus E valeu a pena Na guerra fui vencedor Pois Deus bom me pelejou E eu digo valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena chorar Valeu Valeu a pena Quem chora Quem chora é consolado E é bem-aventurado Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Denúncia Valeu 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 a pena Agora não sou mais meu Quem vive em mim é o meu Deus E eu digo valeu a pena E eu digo valeu a pena Não sou mais meu Deus E eu amo a pena Não sou mais meu Deus